Anzal de Lisboa! Música Para dar o exemplo de cooperação com o Governo, com os deputados, mobilizando os partidos da oposição, mobilizando a sociedade civil para que o nosso país possa andar para a frente, para que seja um Portugal de sucesso. Ao longo desta campanha, afirmei um conjunto... Agora, de consciência tranquila, com toda a serenidade, aguardo o voto dos portugueses no próximo domingo. Eu confio nos portugueses! Aplausos 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 Obrigado.